Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder empreendedora da Power. E no vídeo de hoje é o meu milésimo vídeo do enxoval, tá bom gente? Antes que vocês me critiquem, eu já desapeguei de muita coisa do enxoval. Na verdade, o enxoval, essa aqui, foram algumas trocas que eu fiz de coisas que eu já tinha no enxoval, coisas que eu vendi. Eu queria fazer um vídeo pra vocês mostrando, ó gente, eu vendi isso aqui do enxoval, mas não deu tempo. Por quê? Porque eu já vendi tudo, graças a Deus. Praticamente tudo está vendido. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do meu enxoval, gente. Eu não lembro, vocês querem exigir um pouquinho de mais na minha cabecinha de qual vídeo é do enxoval, mas vai estar aqui no título do vídeo, tá bom? Se eu conseguir achar, né gente? E eu quero convidar você, que ainda não é inscrito aqui no canal, a se inscrever, a curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo se você também é uma louca, apaixonadíssima por tapaué, tá bom? E é isso. A primeira peça que eu vou falar é uma das minhas maiores paixões da tapaué, que é a tamper redondinha. E semana passada, eu fui fazer uma reunião na casa de uma consultora minha, aí eu olhei essa tamper redondinha de café solúvel, né? Porque o café ainda era marrom, gente. Então, assim, é uma peça muito preciosa e rara da tapaué, tá? Aí eu falei, nossa, eu queria tanto essa tamper redondinha pra mim, tadinho, a minha consultora, ela mandou. Um beijo, Yona, muito obrigada. E assim, eu fiquei imensamente feliz, né gente? Porque além de ser uma tamper redondinha, é uma tamper redondinha preciosa, relíquia da tapaué, e eu fiquei muito feliz, tá? E essa aqui é de café solúvel e estou, assim, apaixonada. Crystal Wave. Eu não tinha nenhuma Crystal Wave no meio do chaval, gente. Por incrível que pareça, tanta coisa que eu tenho, mas eu não tinha. Então, o que eu fiz? Eu tinha a panela de arroz, a micro arroz. Eu fui lá, dei até de presente de um casamento, que a gente foi chamada. Dei de presente, desapeguei chá de cozinha, né gente? Desapeguei e peguei a azul pra mim. Por quê? Porque ela vinha no pé, eu não ia ficar com duas micro arroz, né gente? Falou só dessa. Então, eu fiquei com uma micro arroz. A estante Edge, com a estante Gourmet, também eu tinha na cor vermelha no meio do chaval. Desapeguei, vendi e peguei a azul. Tá vendo como eu tô controlada, gente? Eu tô muito controlada. Tampa de micro-ondas, tampa para aquecer no micro-ondas. A mesma coisa, eu tinha uma preta no meio do chaval. Desapeguei, vendi, fiz dinheiro e fiquei com a azul, tá bom? Não vou falar muito das peças aqui. Por quê, gente? Porque você já conhece tudo de abertura de caixa. Então, para não ficar um vídeo muito longo, eu só vou falar o que eu fiz, o que eu fiz troca e o que eu conquistei no longo do tempo. A Crystal Wave de 2 litros, segunda geração. Uma de 1,5 litro e uma de 1 litro. Como alguma dessas peças aqui é 1 litro, eu não tinha. E alguma dessas peças no PA, elas eram repetidas. Então, eu fiquei com uma de cada, tá bom? Então, essas 30 ondas. A quadradinha, que era bem de semanal, né? Com 300 reais. 800 ml, fiquei com uma. Fiquei com uma quadrada de 1 litro. Uma de 1 litro e 700, retangular, desculpa. E uma de 2 litros e 300 também fiquei, porque a Crystal Wave ia ser uma peça maravilhosa. Ai, gente, eu não vou falar dela ainda, não. Porque ela tá muito linda aqui, enfeitando o meu vídeo. Deixa ela aqui. O PA de freezer, que são a linha de jeitoso, jeitosinho, caixa ideal. Eu já tenho alguns jeitosos e jeitosinhos no meu enxoval. Só que, assim, gente, peça de freezer nunca é demais. Isso é fato. É que nem peça de micro-ondas. Nunca é demais. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas pra mim, exceto as que são repetidas. As que são repetidas eu deixei, eu peguei uma de cada. Então, assim, peguei as 4 tacinhas. Porque esse aqui também, gente, é uma coisa muito útil. Eu tenho outras cores no enxoval. Tenho verde e azul, se eu não me engano. Eu só tenho azul. Tenho 4 azuis, 6 azuis. E aí, eu peguei 4 rosinhas, porque é rosa, né, gente? Eu não tinha como não pegar a rosa. Então, eu peguei 4 tacinhas pra mim. Peguei um jeitosinho, um jeitoso. Uma caixa ideal. E uma espaçosa. Que eu não tinha no enxoval. Acho que dessa aqui eu só tinha uma. Não, dessa aqui eu não tinha nenhuma. Tinha só uma espaçosa no enxoval. E, assim, a gente precisa bastante. Peguei uma caixa espaçosa plus, tá bom? E peguei o porta-torta, tá? Eu troquei, na verdade, eu tinha um desse aqui verde no meu enxoval. Vendi, fiz dinheiro e peguei o rosa. Que é que a gente tá aprendendo a ser assim. É forçado ser assim? É forçado ser assim, né? Mas tem que fazer o quê? Troquei uma eco, uma eco de... Eu não lembro a cor que eu tinha no enxoval. Rosa, né? Eu acho que era isso. Troquei por essa eco aqui, tá bom? Gente, vendi quase todas as minhas ecos. Você tem noção do que é isso? Até a verde de dois litros eu vendi. A minha laranja de dois litros eu vendi, gente. Eu não sei de onde eu tô com a cabeça. Não fiquei doente dessa vez, tá? Vendi tudo. Desapeguei aqui. Tá colocando mais coisa no lugar. Porque a gente não pode desapegar e não colocar coisa no lugar, né, gente? Porque faz mal. Isso não faz bem. Esse aqui que é o... Gente, esqueci o nome agora. Burger Express. Eu achei que eu tinha no meu enxoval. Eu tinha na cor laranja, mas eu vendi, gente. Aí eu não podia ficar sem o Burger Express. Vem a prensa, o molde, as quatro divisórias e a tampa, né? Lembrando que esse enxoval do Vitrine 10 e do Vitrine 11, no meu enxoval eu não tinha. Então eu fiz a substituição lá, eu peguei logo. Dosador, lindo, maravilhoso. Porque desse PA aqui, eu não fiquei com as iluminas. Eu fiquei com esse aqui porque eu achei muito bonito, né? E aí, com as minhas coisas são tudo coloridas, eu peguei um desse aqui pra mim. A caixinha aqui, inclusive, eu coloquei meu nome, é caixinha de urso, né, gente? Porque ela é muito mimosa. Não poderia deixar de pegar, tá? Era de 1 litro e 100. Muito lindo, que veio de brinde semanal. Esse aqui também, que eu esqueci. Acabei de esquecer o nome dela. Picnic Line, de 900 ml. Eu tenho desse aqui na cor azul, um pouco maior. E eu coloco o lencinho umedecido aqui, gente. E assim, é muito prático. E aí, minha mãe ganhou no saco de tapa-air, no desafio que teve em janeiro, na tapa-air geral. Na VP tinha. E quando ela recebeu, tinha. E eu fiquei pra mim, porque eu fiquei imensamente apaixonada por ela. Escova de eco, pra higienizar as minhas poucas ecos, que agora eu tenho, né? Escova eco. Eu fiquei com uma. Peguei uma colherzinha dessa aqui pra mim, que geralmente elas são da Thermo, na cor vermelha. Aí eu também peguei um porta-metades, que fica penduradinho na... Ai, gente, tá ventando muito gelado aqui agora. Na revista, e ela fica pendurada na grade da geladeira. Peguei uma, porque isso aqui é super útil. Dessa linha também eu peguei a colher, a conchinha e a... Ai, gente, a colher para sorvete. Ih, tá dando chute aqui já. Já tá fora de funcionar. Já aqui já tá quase... A pelinha já tá quase esgotando, gente. Mais um espremedor. Pra mim é uma coleção maravilhosa de espremedor de cítricos. Mais um medidor de cereais, papo para cereais. Mais um porta-facas. Mais um chaveirinho, gente. Quem tiver chaveirinho diferente pra venda, me procura, tá bom? Que eu tô interessada em comprar. Diferente do que vende as caixinhas. Tá bom? É um... Um chaveirinho de eco. Nossa, gente, tá difícil hoje, hein? Peguei um pastel express. Verdinho. Peguei... Ah, gente, sem dúvida, lógico, sem dúvida nenhuma, que eu ia ficar com desse aqui pra mim, né, gente? Abridor de lata. Já tem um vídeo aqui no canal falando do abridor de latas. E esse aqui, o pegador de... O amolador de facas. Eu tinha... Eu acho que eu até gravei no enxoval que eu peguei. Só que eu vendi uma, e depois ele apareceu na oferta. Eu peguei outro. Dei pra uma consultora minha, e de incentivo. E depois eu peguei um pra mim, porque eu não podia ficar sem, né, gente? Esse amolador de facas aqui é maravilhoso. Ele já veio à venda no vitrinho. Uma criativa azul. Fiquei... Essa aqui é de 3 litros. Não. É de 3 litros. Tá? Me desfite toda uma joga azul. Essa aqui eu tô pensando seriamente se eu me desfaço ou não dela. Ai, tem tanta coisa linda aqui nesse enxoval pra falar, gente. Vou falar... Esse aqui também... Opa! Essa aqui é a Cristal Pop. Tigela Cristal... Não é Cristal Pop. Tigela Cristal, só. É. Pop é outro. Esse. Estão querendo me deixar confusa nesse vídeo. É... Ele veio de brindicação com abridor de latas, e eu peguei um desse aqui pro meu cantinho do café, porque eu tenho uma garrafa térmica preta. Então, assim, super combina. Peguei essa Cristal Air de 2 litros, tá? Porque a minha outra eu tinha vendido, e eu peguei uma dessa aqui, que é uma peça bem útil também. Policarbonato vai ao freezer, é o micronos, e vai à mesa, tá? Essa aqui vai com tampa. É só abrir a válvula aqui, ó, de escape de ar. Tá bom? Aí, momento ônibus passando na minha rua. Passou, obrigado de nada. Ai, gente, vai cair aqui, mas eu vou cair aqui. Ai, meus queridos. Essas daqui, gente, elas vieram na Comarsal, mas, gente, linda! Tem muita coisa. E eu tinha na cor lilás, e aí eu vendi o meu kit lilás, peguei essa de 10 litros, e essa de 7 litros e 800, né? Porque eu já tenho uma tigela nessa cor, de 14 litros. E aí, pra combinar, eu peguei essas duas aqui, então eu fiz uma troca no meio enxovar. Também os guarda-sucos, uso os tupper slim. Eu tinha lilás, exceto esse aqui, que eu não tinha ainda, que é um de 300ml, 250ml. Eu não tinha ainda no enxoval. E como eu tô mais nessa onda de Marsala, eu aproveitei pra pegar esse kitzinho aqui, o de 2 litros, o de 1 litro, e o de 350ml. Tá? Então, esses dois aqui, eu substituí, eu tinha dois lilás, coloquei pra venda, e peguei os Marsala. Tá vendo, gente, que eu tô aprendendo a fazer trocas aqui no meio enxoval? Prato, porque desse tipo de prato, eu quase não tenho. São os pratos outdoor. Na verdade, eu não tenho, né? Eu tenho só os Pashimi, e esse aqui é bem interessante também, que eu peguei pra mim. Tá bom? Quatro. Se eu peguei, é pra mim, né, gente? Não tem lógica eu ficar falando que eu peguei pra mim. Dessas duas Premieres, peguei, porque eu tenho a maior, né, a que veio de brinde de indicação, tenho duas dessa aqui, aí eu peguei quatro pra fazer, mais duas pra fazer o conjuntinho com quatro. Tá bom? 500ml, vai ao freezer e ao micro-ondas, essa vai ao micro-ondas sem a tampa. Um porta-sanuíche eu peguei? Peguei, gente, não sei por que eu peguei, porque esse aqui um dia vai ser útil pra mim, né? Peguei a azulzinha, que aqui em casa a gente ficou com a rosa, e eu peguei a azulzinha pra mim. E, também, ah, gente, lógico que ela não podia faltar no meu super jogo do enxoval, né? As prismas vermelhas maravilhosas, que eu acabei de gravar um vídeo pra vocês, tá? Já vendi uma aqui, porque a gente aqui, assim, peguei só o triozinho, e elas são lindas, né, gente? São maravilhosas. Comente aqui embaixo o que vocês acharam dessas prismas. A de 500, a de 2 litros, e a de 3 litros e meio. Aí, gente, ó, gente, olha isso aqui, olha que coisa mais linda, mamãe, olha, olha isso, olha que coisa mais linda. São os copos premier. Gente, quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu tenho vários, é, tenho 3 jarras, 3 garrafas térmicas, né? E o que aconteceu? Eu tinha feito combinado com a minha mãe. Nós conseguimos, graças a Deus, 4 indicações, então pegamos 2 garrafas térmicas, eu falei assim, mãe, quando chegar, eu vendo a minha, e a senhora fica com todas as xícaras, tá bom? Ah, tá bom, só que quando chegou, gente, eu não consegui vender. Minha mãe atendou o pedido de vocês, pra que não deixasse eu vender, e eu fiquei com a garrafa térmica, porque, gente, fala sério, olha, é muito linda, olha isso, é um espetáculo, uma palma, eu acho que você, que você ainda não se inscreveu aqui nesse canal, se eu deveria se inscrever, obrigada, se eu deveria se inscrever só pela cor dessa jarra, dessa garrafa térmica da Tupperware, gente. E aí, minha mãe teve muita dozinha de mim, opa, e me deu 4 xicrinhas, gente, olha que coisa mais linda, olha isso, olha isso, meu Deus do céu, eu quero ver, quando eu casar, quem de vocês vai vir tomar um cafezinho na minha casa? Olha que coisa mais linda, tá? Vocês estão convidados a tomarem um cafezinho na minha casa. Gente, olha que coisa mais linda, com as outras peças que eu tenho, veja se não vai ficar um espetáculo, e aí, eu fiquei com a garrafa, gente, eu não sei o que eu vou fazer com essa garrafa. Meu Deus, mas, gente, deixa o meu momento, sabe, isso é muito importante pra mim. Garrafa maravilhosa, eu vou deixar ela aqui no cantinho, tentar por essas canecas aqui, pra falar da última, tá vendo, gente, eu tô diminuindo minhas coisas no enxaval, tá vendo? Essa aqui eu já falei pra vocês, né, que elas já, oh, meu Deus, eu tô tentando encaixar da forma errada, parabéns pra mim, né, que elas desmontam, são as termos duas em uma, olha que coisa mais linda, gente, olha, isso é um espetáculo, falei pra vocês que tá faltando a tampa, porque veio faltando na caixa de uma consultora, eu tirei da minha e dei pra ela, até chegar a tampa, fazer o corrente pra chegar a tampa. E aí, eu peguei esse kit sim pra mim, porque é muito lindo, gente, eu tenho várias coisas marsalas, tenho várias coisas, mais ou menos, nas cores dessas panelas, e eu peguei pra mim, porque, eu vou fazer uma mesa posta, sabe, e é bem interessante, é muito bonita, ó, deixa eu mostrar pra vocês, olha que lindas que elas são, tá vendo? Ó, linda, gente, lindíssima, que eu acompanho uma colher. Gente, e é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, vou falar de novo pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrever, deixar seu like, comentar aqui embaixo o que vocês acharam, um big beijo, e até, qual a peça do enxoval do vídeo de hoje que vocês mais gostaram? Comente aqui embaixo. Um big beijo, até o próximo vídeo, bye!